Siga a gente rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC. Hoje, tô aqui com meu primo Cristiano. Tá aqui ó, e aí vamos aprontar uma arte. Rapaziada, a gente já desmontou o carro, isso é num vídeo que vai vir mais pra frente aí, certo? Mas a gente acabou de chegar a suspensão, porque a gente preferiu desmontar primeiro né Cristiano? A gente desmontou o carro antes, porque a gente já tinha comprado a suspensão quando desmontou. A gente tava esperando chegar, comprou pelo Mercado Livre, então agora chegou esse negócio pesado. Aí a gente chegou, agora a gente vai abrir a caixa. A caixa é bem pequenininha, nem parece que tem... Veio bem amassada aqui, rasgada, mas vamos ver se tinha tudo certo. É. Vamos abrir assim, em estilo raiz mesmo? Estilo raiz. Sem aquela enrolação toda aqui. Sem enrolação rapaziada. Que não é, não tem enrolação não. Sem corte no vídeo né Cristiano. É, se ficar enrolando pra abrir a caixa. Não adianta nada enrolar rapaziada. Porque, eu não sei vocês aí, mas eu sou assim. Quando o cara tá enrolando, eu vou passando o vídeo pra frente lá. O motor aqui é perto de visualização né? É. Aí ó, rapidão, reabrimos. Mostra aí. É rapaziada. Do jeito que veio o kit. Isso aí é o... Traseiro? Traseiro né. Vamos pegar o que você vai mexer. Esse aqui... Isso aqui é as molas traseiras rapaziada. A molas traseiras e as duas foscas. As duas foscas e o kit traseiro. As duas molas tá aí também. As duas? São as duas molas aí ó. Não dá. Eu acho que as... As duas. Tá as duas, uma dentro da outra. As duas, uma dentro da outra rapaziada. Então tá as duas traseiras. E essa daqui é a dianteira, isso? Isso. Amortecedor traseiro vermelho. Aí ó, dois amortecedores traseiros. Mas porém mano, é o que eu falei pro Cristiano aqui rapaziada. A gente vai tentar usar o amortecedor original né Cristiano? Eu não sei, eu posso usar esse daqui que ele é mais curto. Será que é mais curto? Eu acho que aquele amortecedor seu tava zoado. Da frente? Porque ele não mexe ó, onde você deixa ele para. É, não sei. Rapaziada, é... Tá zoado. Não sei, eu acho que é. Então tá aqui ó, suspensão rosca. Né Cristiano? Isso. E os dois amortecedores. Bom, eu não sei ver se o amortecedor tá bom ou tá ruim. Vamos tirar do prástico aí pra nós ver? Rapaziada, é, filma aí. Que agora eu quero tirar do prástico. Então, rapaziada, já já nós vamos tirar do prástico pra vocês verem. Mas esse aqui é o kit da traseira. Dois amortecedores, tá aqui as duas rosca e duas molas uma dentro da outra aí. Já era, o kit da traseira. Rapaziada, vamos tirar aqui então do prástico. Vamos ver o kit da frente. E ele já vai tirar do prástico. Lembrando que primeiro nós vamos instalar o kit da frente em um vídeo. E vamos instalar o kit de trás no outro vídeo. Porque nós já desmontamos as duas suspensões da frente. E vamos montar aqui o ojo da frente. E a de trás vai ficar pra outro dia. Então vai ser outro vídeo de parado. Aí, rapaziada, ó. Rosquinha? Só pra baixar, ó. Sei lá, mas acho que tinha ali ar de pouco, né? É. 10 centímetros. O cara falou 10 centímetros. Tá com cheio de tinto aí, meu irmão, rapaziada. Rapaziada, nós vamos fazer esse vídeo bem rapidão. Tá chovendo e a gente precisa montar hoje. É. Pelo menos a dianteira nós vamos ter que montar hoje. Já era. E a mola, rapaziada? Gostei dessa sorte branca da mola. Não vai assim. É, rapaziada. Eu acho que essa parte mais pequena vai na rosca. Essa parte mais pequena vai na rosca. Eu filmando errado aí. Assim, ó. Já era. Fechou? Rapaziada, já vou abrir a traseira. Porque não vai adiantar a gente abrir aqui. A gente quer a mesma da frente. Isso. Eu não sei se tem lado também. O lado é um, o outro lado é outro. Não, não. Direita e esquerda não tem. Só vou lá. Igual aquela lá. Lá de cima da mola, lá de baixo da mola. Mas você vai usar a mola original ou vai usar essa? Não vai usar essa. É verdade. Essa já me explicou. É só amortecedor. Rapaziada, eu de carro não entendo nada. De carro, só os vidinhos do YouTube pra ajudar lá. É verdade. Rapaziada, o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá contando pra vocês e mostrando aí, né, Cristiano? Metendo louco aqui de mexer sem nunca ter mexido em carro. Rapaziada, a gente poderia tá pagando aí alguém pra fazer, instalar, mas eu acho que a adrenalina mesmo da pessoa é a pessoa tá fazendo. Só quem mexe pra saber o que que sente, né? É bem diferente do que cê ir lá pagar e pegar pronto. A raiva que cê passa, a dor de cabeça, vontade de quebrar tudo. É um baguí que tipo assim, quando a pessoa chega pra cê, cê fala assim, que eu que montei, tá ligado? Tem essa, né, que é? Rapaziada, então a mola da frente é essa daqui, ó. Da traseira. É, da traseira. Rapaziada, eu ouvi um boato que vai ter que furar a traseira do Sandero, certo? Então eu vou explicar pra vocês no vídeo tudo certinho isso daí também. No dia da instalação. É, no dia da instalação eu vou explicar. Agora eu não lembro, Cristiano, como é que é? Se é assim, eu acho que é assim, né? Ai, eu já não sei. Entendeu? É mais lá embaixo. Eu tô filmando errado toda hora. Porque eu fico olhando na peça em vez de olhar no vídeo. Não, é assim, mano. É assim porque esse copinho aqui vai lá embaixo e assim, ó, trava. Mas é embaixo que põe a rosca lá em cima? A rosca vem aqui, ó. Então a rosca é colocada embaixo, é de baixo pra cima. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessa? Vai entregar o bagulho e o cara tem que sofrer pra tirar. Aí, rapaziada, ó. Do lado. Aí, rapaziada. Filé do boi. Já era. Só mostrando aqui, ó. É esses daqui que chegou aí pra gente. Aí, ó. Tá ali a da traseira. A rosca é na traseira, as molas e o kit da frente. O outro tá na embalagem ainda. Nós vamos tirar já. Vamos instalar. Tirar a hora de instalar. É isso aí, rapaziada. A gente vai instalar então no sandeirão aí. Rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Foi um vídeo pequeno só pra mostrar mesmo o que chegou, né, Cristiano? Isso. Porque nós temos que correr pra instalar. Aí, ó. Tá chovendo, ó. O carro já tá todo molhado. Então, tá começando a pingar e a gente tá com medo de cair um torola da água e não conseguir. Fechou? Então, já vou finalizar o vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like, dê seu comentário. As perguntas, rapaziada. O que você tiver de dúvida, deixa aqui embaixo aqui pra gente já tá respondendo no vídeo pra vocês. E tá também, quem sabe, né, mano? Fazendo um próximo vídeo aí, explicando o que foi pra vocês fazer a deputação. As dúvidas, né? As dúvidas aí. Lembrando que na sequência, já, logo no próximo vídeo, já vai ser mostrando, baixando já. É, instalação já. Já baixa. Fechou? É, porque a gente já tá no meio do vídeo gravando. É isso aí, rapaziada. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixando muito seu like. Tamo junto, olhando os abraços. E meta de 30 likes nesse vídeo. Fechou? Falou. Tchau.